O que adianta ficar de cara fechada, tão acertado, tão acertado, tão acertado que basta Eu desinstrui o Free Fire, dá pra você também fazer isso daí, desinstalar e instalar de volta Entendeu? Eu acho que dá certo também Só que vai estar escrito com.garena.msdk Aí tu exclui, aí tu vai em configurações, aplicativos, apps, aplicativos, apps Nossa, o meu atualizou, então é um pouco mais difícil para o meu Android de novo, sabe? Meu Deus, pera aí O teu Com o Free Fire aqui Pera aí, quando eu caio aqui eu já volto Opa, caigou aqui, galera, então é isso aí Tu acha o Free Fire e tal, como o meu não tá aqui Aí o meu tá baixando, tu vai em armazeno Tu limpa o cache e limpa o armazenamento, entende? Tu limpa isso aqui, tu clica aqui, tu clica aqui, entendeu galera? Pronto, aí depois você vai lá no virtual Exposed Tu aceita tudinho, entende? Aí tu adiciona o e-mail O e-mail charge, né? Tu adiciona com o e-mail charge e o hacks Entende? Só que o hacks agora não tá muito ajudando, entende? Adiciona o hacks Tu vai adicionar o modo Exposed Entende? Vai tá assim O meu tá ativado aqui, ó O meu tá ativado aqui, ó Só que o de vocês vai tá desativado Vocês ativam Aí vocês saem Clicam em reincia Aí tu vai aqui, ó Tu clica no e-mail charge Pra comer já tá feito e tal, entende? Aí não vai ter número aqui, ó, galera Aqui, ó Aqui não vai ter nada de escrito Entendeu? Aí tu vem aqui, ó Aqui no que eu tô escrevendo Tu escreve o que você quiser Quer dizer, como o meu já tá pronto O meu já tá coisa Ali em cima eu vou ter nada de escrito Você coloca o que você quiser, entende? Aplica Aí tu dá um reiniciar, né? Aí tu reinicia Aí tu clica no e-mail charge Pra ver se deu certo, entende? Clicando no e-mail charge de volta Pra ver se foi, entende? Vou pegar a carreira aqui Ó, viu o que foi? Vai aparecer o número teu lá em cima, entendeu? E é isso aí, galera Bora deixar aquele likezão 10 mil, 10 likes E é isso aí Ui E é isso aí